Estamos iniciando a videoaula 149 Fusion 360, tampa de pia ou tanque. É uma tampa simples, conforme esse desenho e essas medidas. Aqui está o desenho 2D da nossa tampa. Essa tampa é uma tampa plástica. Vamos aqui em New Design. Create Sketch. Vou ativar a origem. Expandir a árvore. Vou selecionar o plano XY. Agora vamos fazer o esboço ou Sketch. Seleciono o Line. O centro dos planos. Selecione aqui. Vou fazer uma linha vertical. Uma linha um pouco angular. Vou descer e fechar aqui o esboço. Dou um ESC. Dimension. Vou fazer o raio. 13.5 Enter. Posso selecionar esta linha e este vértice. Aperto o botão direito do mouse e posso optar pela opção diâmetro. Selecione diâmetro. Esse diâmetro. 29. Vamos puxar a medida. Esta altura. 11 milímetros. Agora eu venho aqui em Offset. Seleciono o perfil. 1.5 a parede. Vou deletar esta linha. Selecione. Delete. Vou deletar esta linha também. Modify. Extend. Vou estender esta linha até aqui. E esta. Eu vou cortar. Trim. Vou cortar aqui. E aqui. Eu venho na restrição horizontal e vertical. Seleciono este ponto. E o centro dos planos. Este ponto. E o centro. Dimension. Daqui a aqui um e-mail. Dou um Enter. Mais um e-mail daqui para trás. E dou Enter. Fiz o perfil. Finish Sketch. Eu giro aqui no Home. Revolve. Ele selecionou o perfil. E ele está pedindo agora o eixo. Selecione este eixo. X. Ele já fez a revolução. Ok. Seleciono o plano XY. Botão direito. Create Sketch. Seleciono aqui na árvore. Eu vou em Create. Projetar. Vou projetar esta linha. E dou OK. Vou fazer um círculo aqui. Diâmetro 7. Outro círculo. Diâmetro 10. Eu venho aqui. Horizontal e vertical. Seleciono. Seleciono o centro do círculo. E este ponto central. Dimension. Daqui a aqui. Pegar este ponto. 17. Dou Enter. Vou fazer uma linha aqui. Uma linha aqui. E uma linha tangenciando. Vou fazer também uma linha. No centro. Vou vir até aqui. Esta linha. Botão direito em cima. Construção. Transformo ela em linha de construção. Esta altura aqui. É 3 milímetros. 3 Enter. E esta medida. Daqui até este centro. 11 Enter. Eu venho em File Fillet. Seleciono aqui. 1.5. Enter. E aqui também. 1.5. 1.5. 1.5. Enter. Esta medida. Esta medida. Daqui até aqui. 1.5. Vou colocar 35 graus. 2.5. 3.5. 3.5. Agora eu venho em Mirror. 2.5. 3.5. 4.5. 4.5. E tässä. Seleciono objetos. 4.5. 4.5. 4.5. Selecione aqui Mirror Line. Mirror Line é esta linha aqui. Selecione aqui. Ele já espelhou. OK. Finish Sketch. Giro. Extrude. Selecione este perfil e este. Simétrico. Colocar total. A distância 6 milímetros. Vou colocar Join. OK. Eu venho em File ou Fillet. Seleciono esta aresta. Giro. Esta. Vou digitar 2. Eu vou colocar 1.5. 1.5. OK. Novamente aqui. Seleciono agora este perfil aqui. Esta aresta. Ele pegou toda a aresta. Na parte de baixo. 0.5. OK. Já está ficando bem parecido com a nossa tampinha. De plástico. De pia. Ou tanque. Aproveitando que eu girei. Seleciono aqui. Selecione esta aresta. 0.5. Desativar a origem. Agora eu vou fazer um chanfro. Seleciono. Duas distâncias iguais. Eu vou selecionar esta. Esta aresta. 0.5. Agora eu venho aqui em chanfro. Distância e ângulo. Seleciono esta aresta. A distância. 0.6. E o ângulo 30 graus. Para a tampinha encaixar melhor. Vou dar OK. Podemos vir aqui em Inspect Section. Seleciono este plano. Ele corta a peça para nós. Eu vou dar um undo aqui. Botão direito em cima do modelo. Aqui na árvore. Eu vou mudar a aparência. Vou colocar este azul aqui. Botão direito em cima da aparência. Editar. Edite. Você pode mudar a cor aqui. Editando. Vou deixar assim. Close. Está finalizado a tampa. É um modelamento simples. Mas que ajuda bastante. Aqui está o desenho. Aqui eu deixei um azul mais claro. Mas aquele mesmo procedimento. Aqui estão as medidas. Aqui. Faltou esta medida aqui no desenho. Essa altura aqui é 3. Faltou aqui no nosso desenho. Agora está completo. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens e se inscrevendo no canal. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a próxima. Vamos lá.